Mas eu, por muito tempo da minha vida, eu joguei Moa Online. A ponta de, tipo... Nossa, eu saía de casa e deixava lá o personagem farmando. Eu pegava a fita crepe, colava no mouse. Pra ele ficar clicando sem parar. E o boneco ficava lá. Saía por três, quatro horas e o boneco ficava lá. Já joguei muito Moa Online. E muito grande. Não, mas Moa Online tem várias histórias de quando eu era criança. Teve um evento num servidor privado. E o GM, ele ficava com o personagem invisível. E a minha mãe me zoa até hoje do dia que eu estava... Que eu falei pra ela que eu não podia sair do computador. Que eu estava procurando um homem invisível. E pra ela era... Como que você vai achar um homem invisível? Só que aí explicar pra ela, né? Que você passa o mouse e aparece o nome do cara. Nossa, me zoa até hoje. A mãe fala isso pra mãe dele. A mãe dele imediatamente assina o telefone. Manda o psicólogo pra cá agora. Mas assim, em defesa de qualquer um que veja isso de fora. Realmente parece um pouco de loucura. É, né? Eu não sei se... O que o Ed jogou o CS sem ser naquele modo tradicional de plantar spike e desarmar. Você jogava mais no Airbus Race lá que você tinha falado, né? Mas o próprio linguajar que você usa pra se comunicar com a equipe é muito engraçado pra quem tá ouvindo de fora assim. Entrou, saiu, banga aí em cima agora. Agora trouxe o mocado, não consigo ver. É ok. Tem todo um línguo assim que não faz sentido pra quem não conhece. Eu já tive uma DR sinistra. Na época era minha namorada hoje, minha atual esposa. Porque na época que a gente namorava, eu jogava America's Army em campeonatos. E teve um dia que ela tava em casa, no final de semana, que ela tava na minha casa. Eu falei, olha, eu tenho um campeonato pra participar agora. Fica aqui vendo um filminho. Eu vou ali por uma hora e já volto. Não conhecia o Ed Pro Player. Você é nova pra mim. Pois é. E a gente... E eu lá, meu. A gente conseguiu ir bem nesse campeonato. Essas coisas, né? Brasileiro jogando, sei lá, 12 anos atrás. Faz um servidor lá no Canadá, né? Nosso pinga era aquela beleza. E ali, falando com as pessoas. Não sei o quê. Vai pra lá. Cobre não sei o quê. O VIP tá fugindo. Smoke. E a minha namorada entrou assim. Você tá maluco? O que é isso que você tá fazendo? Não, não. Tô jogando. Agora não dá pra gente falar. Pera aí. Depois virou uma discussão enorme. Até explicar que fozinho de porco não é tomada. Porque você xinga. Você tá ali no momento do jogo, né? E, pô, e competitivo mexe, né? Mexe muito com a adrenalina. Então, você acaba se cedendo um pouquinho, às vezes. Confesso que me colocar nessas situações e lutar contra o instinto de você perder o controle que existe ali, foi uma terapia gigante, né, Bramin? São jogos relativamente curtinhos, mais ou menos, né? Mas, tipo, você consegue jogar uma partida em menos de uma hora, por exemplo. Uma partida longa, em menos de uma hora. E se você conseguir se manter centrado, e a repetição ajuda um pouco nisso, você meio que consegue controlar outras situações fora de jogo também, sabe? E você consegue, tipo, colocar em perspectiva. No meu caso, ajudou. E pra colaborar ainda com o vício do Valorant, pra mim, no meu caso, eu e a Luana começamos a gostar de acompanhar o cenário competitivo e os campeonatos nacionais, internacionais, com os times brasileiros, etc. Com Laude, Fúria, MBR, etc. E aí adiciona uma camada de interesse em cima disso. Então, quando tem jogo, campeonato, esses dias tinha o Mundial Inclusivo, que a gente assistiu do início ao fim, basicamente. O time brasileiro ficou em segundo lugar até. E acabou criando momentos especiais do casal até. Então, acabou se tornando um jogo diferente, que não tinha acontecido com nenhum outro até agora. O único cenário competitivo que eu acompanho, assim, é o de League of Legends, que faz muitos anos que eu não jogo League of Legends, até porque no Linux é um porco jogar League of Legends. Mas durante muito tempo eu joguei partida ranqueada, muitos anos atrás. A ranqueada nem era como é atualmente, gente. É outro League of Legends que eu tô falando. Então, hoje eu assisto pela Twitch lá, os campeonatos do CBLOL, essas coisas assim, cara, é fantástico. Eu realmente me divirto muito. Acho os narradores brasileiros, cara, excepcionais, cara. Chaep, eu admiro muito a narração do Chaep, do Gruntar e tal. Da Fogueta também, a Maria Fogueta é super divertida assistir as narrações delas. Então, cara, é um barato. Quem não tem essa experiência de assistir o League of Legends ou o Valor, que tem narração em português também, se eu não me engano, assistam, gente. É uma experiência, é divertido. Confia, confia no tio. Cara, mais do que tudo, pra mim, é uma experiência social, porque eu tô sempre numa bolha Linux e open source, e ali ninguém tá se importando com o sistema operacional ou aplicativo que se usa. É outra coisa. Tipo, eles estão falando sobre as preocupações, no caso de quem joga profissionalmente, é tipo a tática ou hardware que você tá utilizando, como é que você pode ter a vantagem, estratégias, etc. Então, me faz esquecer um pouco dessas minuciosidades que, no fim das contas, são um pouco chatas. É tipo, buscar motivo pra acabar com a diversão, basicamente, às vezes, que a gente faz sem querer, até. Acho que eu já devo ter feito isso algumas vezes ao longo da minha jornada no Mundo Linux. A gente fica tão especializado nas coisas que nada mais é legal, parece. Nada é 100% bom. E daí, quando isso não é 100% bom, a gente meio que se sente esquisito com as outras pessoas. E você passa a conhecer também pessoas que usam o computador como ferramenta e ponto, sabe? Não tem essa de... Estou utilizando porque a filosofia do Inhara aqui bate com a filosofia que eu tenho. Não tem essas coisas, sabe? E eu acho que eu senti um pouco de falta de vivenciar essas situações. Eu acho que um jogo fora do Mundo Linux acabou me proporcionando isso, uma experiência válida. me fez conhecer pessoas que eu não conheceria de outra forma e assim por diante, né? Então, coloco aí num aspecto positivo. Sem falar que é um jogo gratuito, acessível, roda em PC fraco também. Então, acabou democratizando o acesso a um jogo, assim como o próprio Free Fire no celular, que é um jogo que eu não gosto de jogar, mas acabou tornando possível o caminho de se tornar profissional em algo que, quando eu era criança, nem era uma questão. Não era nem uma possibilidade, basicamente, sabe? Hoje em dia, os jovens aí podem olhar e posso... Eu sou um cyberatleta, que nem é meme, sabe? Posso realmente ganhar a vida jogando, se eu quiser. Esse ponto que você tocou é fantástico e acho que nesse último Geocast do ano vale muito essa reflexão de que quanto mais a gente segmenta as coisas, mais separadas elas ficam. Parece uma coisa meio óbvia quando a gente coloca em palavras assim, mas a gente faz isso o tempo inteiro e muitas vezes a gente simplesmente não percebe que a gente está fazendo isso. Então, separar as pessoas por sistema operacional não é menos burro do que separar as pessoas por qualquer outro motivo possível, ou seja, integrar sempre é mais interessante do que segmentar. E eu lembro recentemente que eu estava conversando com um amigo sobre hardware, né? Troquei de processador esse ano e tal e... Ah, pô, não sei o quê, gráfico ultra, gráfico não sei o quê, ah, 165 FPS. Ah, cara, meu Deus, relaxa, relaxa. O jogo abriu, abriu, tá rodando, tá? Você tá se divertindo? Ótimo, não precisa estar no ultra, não precisa estar com 255 FPS. Eu nem consigo reagir tão rápido a isso, eu sou um senhor idoso, meu amigo. Tá rodando pra mim, eu cliquei, funcionou, tava na tela, eu já tô feliz. Então, vamos jogar, tranquilo, relaxa, não precisa se preocupar tanto com isso. Não, mexe não sei o quê. Não, tá rodando. Vamos pro jogo, vamos pro jogo, deixa essa parte técnica pra lá. E eu acho que esse pensamento de ter, deixa a parte técnica pra lá e vamos pro jogo, é uma coisa bem recorrente nesse pessoal que vê o jogo como um fim, não como um meio, né? E, cara, vale a reflexão, meus amigos, ouvintes do Diocast. Relaxa e pensem em menos camadas. Que tal dar uma turbinada no seu setup gamer com um monitor cheio de recursos e que ainda cabe no seu bolso? Confere aqui essa análise que o Dio fez do monitor Valak.